Eu conto um, tua vitória vai chegar, eu conto dois, comece a glorificar, dois e meio, Deus Está nesse lugar, 75, o anjo vai lá, 80, Gabriel, tá indo lá, 85, Miguel, a macumba vai desmanchar, 95, Deus hoje vai quebrar, a vitória hoje vai ter que te acor... Um, dois, três e quebra a maldição, e quebra a maldição, e quebra a maldição, e quebra a maldição, e quebra a cara... Jesus está cortando o laço, Jesus está cortando o laço, Jesus está cortando o laço, e tá tirando em todo o embaraço, olha aqui, corta, corta, corta laço, Oh corta laço, oh corta laço, oh corta laço, Deus te chamou pra cortar laço nesse manto, aí ó, corta, chá, 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 ch A cachoeira de mistério vai descer, a cachoeira de mistério vai descer Vai te molhar, vai me molhar, molhar você, a cachoeira que Cada glória que tu dara é o demônio que cai, cada glória que tu dara é o diabo que sai Cada glória que tu dara é o capeta que vai, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa valente, vou lá pisando na cabeça da serpente Pisa, 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 pisa forte, serra, vou na casa, curava, pisa, pisa, pisa valente Vou lá pisando, já sabe, já sabe, renovo, 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 já sabe, já sabe Essa chave, 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 Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço, Jesus está cortando o laço Jesus está cortando o laço, Jesus está cortando o laço E já sabe, renovo, 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 renovo Olha aqui, porta, 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 porta E vai tirando mais em todo o embaraço A cachoeira de caçabe, caçabe, caçabe É novo, é novo, é novo, é novo, é novo Chá, 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 chá Entra no mar, entra no mar, entra no mar A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira de mistério vai descer De boi na vó que falei, amor A cachoeira de mistério vai descer Chá, 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 chá Entra na marcha, entra na marcha Emerda da marcha, 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 marcha E olha a marcha, e olha a marcha do marão E olha a marcha, e olha a marcha Marinho, marcha principio Música 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 Pra cima, pra receber Levanta a mão Hoje aqui nessa igreja Tem alegria Mas não tem tristeza Eita glória Fica ligado viu Jesus vai te tomar aí Hoje aqui nessa igreja Tem alegria Mas não tem tristeza Bata na mão Do teu irmão E profetiza pra ele Receba, receba, receba Receba, receba Lavarela Receba, receba Recebe Lavarela Recebe, recebe Já quando ele chega A terra estremeta Ele toca A unção logo desce Quando ele toca Ele toca pra valer Na noite a mão na terra Pra receber poder Hoje aqui nessa igreja Tem alegria Mas não tem tristeza Profetiza pro teu irmão E vá dizendo pra ele Receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba Já sabe, já sabe 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 Olha quem tem autoridade Pisa na cabeça dela Quem tem autoridade Pisa na cabeça dela Pisa na cabeça dela Pisa na cabeça da serpente Pá, olha quem tem autoridade Pisa, ô pisa Porque a serpente tá morrendo agora Jesus tá dando vitória Pisa, ô pisa na serpente Jesus quer te honrar Aqui nesse lugar Olha que marcha Marcha, marcha, marcha Marcha guerreira Marcha guerreira Marcha guerreiro Marcha guerreiro Marcha guerreira O negócio é sério Não é brincadeira Olha que marcha guerreiro Marcha guerreira O negócio é sério Não é brincadeira Olha que marcha Marcha, marcha terra Marcha terra Marcha terra Marcha terra Marcha terra na presença de Jeová Marcha terra na presença de Jeová Se Deus me trouxe aqui, ele quer trabalhar Oh, macha, oh, macha terra na presença de Jeová Oh, macha terra na presença de Jeová Oh, macha terra na presença de Jeová Se Deus me trouxe aqui, ele quer trabalhar Olha, mamacha, e olha a marcha do varão E olha, macha, e olha a marcha do varão Macha, cara, por ele que mandasse a Pula praia Eu vim aqui para adorar Eu vim aqui pra te louvar A Jesus, o rei da glória Que está nesse lugar Ele é o Deus de Abraão Deus diz aqui de Jacó Você hoje está na prova Mas você não peleja só Então fique na posição E não pare de adorar Porque o varão de branco Ele já desceu Descilo Olha que macha guerreira Macha guerreira Mulher de Deus Tudo é brincadeira Olha que macha guerreiro Deus tem nota Deus tem prato Deus tem pressa Ele quer te honrar Ele trabalhar Na tua vida Na tua vida Já vai te ilusão Ele te interessa Ele trabalhar Na tua vida Deus vai te sofrer Deus tem Um dia de repente Ele vai chegar na tua casa Já está chegando perto Do fim da camada Chá, 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 chá Olha que macha guerreiro Macha guerreira Mulher de Deus Alaprai Gurubacai Alapraçou Iribi Andai Vou lá pra Copa Na minha soberança Te operava Curavando Orecando Galassai Baixinho Eta glória Eta glória Eta glória Bem baixinho, viu? Começou a pegar Começou a tomar posse Tereka Mandai O mistério não acabou Apenas tá começando Pensa que a idade vai te parar Eu tô começando Eu tô te renovando Eu renovo Eu renovo Eu renovo as tuas promessas Eu renovo o teu sonho Eu te dei um dom Começa a exercitar Eu te dei autoridade Começa a trabalhar Eu te dei pula Comandá-se Porque Deus quer te enter Tchô, 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 tchô Vão dizer O que foi que aconteceu Como foi aquilo Mas não viu A humilhação Não viu o choro Não viu as madrugadas Não viu Você sem dormir Não viu Não viu Tu perdeu o sono Não viro Não viro Tu Tereka Mandai Humilhado Só você e ele que viu Quem viu foi ele Quem vai te honrar é ele A glória é dele Pega Pedra na marcha Pedra na marcha Pedra na marcha Pedra na marcha Pedra, 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 pedra Olha quem tem autoridade Pedra, 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 pedra E vai ver se você não vai contar seu testemunho nessa campanha Estende a mão em direção a tua casa Estende Estendida pra tua casa Come Comece a profetizar Esse demônio Vai sair de lá Nesse momento A roda vai girar Quando eu contar de um até três Meu Deus, o negócio agora vai ser forte, viu? Baixinho Quando eu contar de um até três Você vai rodar duas vezes Vai sair um furacão de dentro de você Que não tem demônio que vai ficar na tua frente a partir de hoje Deus manda te dizer Que o mistério que ele tem com você é diferente Ele quer que você busque diferente Buscar igual já tem um monte de gente Você vai continuar na mesma Mas se você buscar diferente Se você se esforçar diferente Ele vai fazer diferente com você Porque a luta tá travada Quem vê que você tá na frente cantando Não sabe o que tu passa Mas Deus tá vendo tudo E Ele manda te entregar Que a roda vai girar Dará a sol de cama Tu hoje tá embaixo Mas tu vai ficar em cima Pegou, derraba Quando eu disser três Você vai rodar duas vezes Você vai rodar duas vezes E a roda vai girar a tua casa Tem gente aí que não vai parar mais de rodar Porque Deus vai tomar no mistério Quando você disser três Você vai deixar Deus te usar E pode rodar Porque enquanto você tá rodando O oleiro vai trabalhando no vaso Baixinho Você já viu como é que o oleiro trabalha no vaso? O vaso fica rodando E Deus trabalhando, profeta Deus trabalhando Pra o vaso ficar pronto E Deus vai rodar o vaso agora E vai trabalhar Fica ligado Porque Jesus vai tocar na tua casa Ele é mante ou comandada A sol de raça Já tem vaso sentido aí É pô, se me vai Eu conto um Deixa Deus te usar Conto dois A roda vai girar Dois e meia Jesus tá indo lá Dois e sessenta Deus vai te honrar O teu ministério Vai ter que voar Dois e oitenta A conta Deus vai pagar Dois e oitenta E cinco Deus vai trabalhar Eita glória Um Um, dois, três, três, três A roda vai girar A roda vai girar A roda vai girar A roda vai girar Aqui nesse lugar Eita, chá Chá, chá, chá A roda tá girando Do teu... Olha a macha 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 E olha a macha A roda tá girando A roda tá... Chá, chá, chá Tê, 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 tê Ó, pera no Deus Ela tá com barata E impedirá Iribi, tontoroga Ó, pera no Deus Tá lá com tontoroga E a galaria impedirá Olha aqui Sai, sai, sai Sai da minha frente Sai, sai, sai Que eu quero passar Sai, sai, sai Todo impedimento Sai, sai Aqui não é seu lugar É... Eu fui soltado pelo sangue De Jesus de Nazaré É... Eu fui soltado pelo sangue De Jesus de Nazaré Olha quem fala mal de mim Diz o que quiser Eu fui soltado pelo sangue De Jesus de Nazaré Vem falar mal de ti Já se esquece É tudo aí, ó Resolvo de Deus aí, ó Resolvo de Deus aí, ó O diabo vai ter que vai Por terra, é sua vida Resolvo de Deus aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí Sui 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 Recebe aí, ó Fogo 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 Remoto Fogo 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 Sui 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 Fogo 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 Fogo, Jabá Fogo, Jabá Fogo Sui Sui Já se esquece Aí, ó Remoto 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 Renovo, 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 renovo Oferando o Deus Quem impedirá Oferando o Deus Quem impedirá Olha que sai, sai Olha que sai da minha frente Sai, sai, sai Eu quero Vou quebrar tudo, Deus Vou quebrar tudo, Deus Quero o diabo pelo meio e da vitória Eu vou quebrar tudo, Deus Vou quebrar tudo, Deus Quero o diabo pelo meio e da vitória Vou quebrar, vou quebrar Oferando o Deus Oferando o Deus Quem impedirá Oferando o Deus Quem impedirá Deus acabou de me mostrar uma visão Nessa visão a cada dia eu me converto Deus tá me mostrando que hoje tá descendo Mas não é de vitória Essa chave é de conserto Chave, chave, chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Olha aqui, marcha, marcha Marcha, guerreiro Marcha, terra, ó Pura franca, eu vou mandar Pensa, gola, vou mandar Pensa, gola aí, ó Chave, renovo, 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 renovo Pura franca, ó Pedagas, soberais Olha aqui, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Oferando o Deus Quem impedirá Operando o Deus Quem impedirá Deus tem um chamado na tua vida Deus tem um dor na tua vida Deus tem algo tão fundo na tua vida Recebe, renovo aqui, ó Recebe, renovo, 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 renovo Porque Deus tem uma chave, mas Chave, 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 chave Renovo, renovo Cura, ponte ou comandá-se Cura, ponte ou comandá-se Tem fogo, tem fogo, tem fogo Fogo de Jeová Tem fogo, tem fogo Tem fogo de Jeová Tem fogo, tem fogo Tem fogo de Jeová Eu vim aqui pra te adorar Eu vim aqui pra te adorar Vim aqui pra te louvar A Jesus, o rei da glória Que está nesse lugar Eu fiz aqui de Jacó Você hoje está na prova Mas você não Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Chega a câmera pra lá Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente Tá Aleluia Glória Aleluia, Jesus Libiandara, como Essa irmã de azul Você mesmo Profeta Oh Glória Tem dez aqui? Vem, conta aí Porque eu estou aqui no meio Fica ruim pra eu contar Tem dez? Nove Nove Tá você, mano Oh Glória Oh Glória Aleluia Quando O povo de Moisés Atravessou o mar Do outro lado Miriam tocou Tambuindo a vitória Comemorando a vitória Que aquele povo recebeu Tem vitória de Deus Essa campanha pra esse povo Vocês já podem comemorar Deus escolheu vocês Desse como Miriam Aqui nessa noite Pra começar Deus vai mudar A tua história Não vai ficar desse jeito Não Porque Deus já começou A te dar discernimento Deus vai mudar Algumas coisas Vai trocar algumas coisas Vai colocar outras no lugar Para que ele possa Trabalhar na tua vida Fica ligado Porque eu vi uma bola De fogo aqui E tem gacho E derrácia Você vem dizendo Que oito pessoas Aqui antes de terminar A campanha Iam receber a grande vitória De Deus Diante de vocês Aqui dessas dez Três estão aqui Eu te convido Pro mato Eu te convido Estrela as mãos pra cá Estrela as mãos Estrela as mãos Pro pai Do filho Do Espírito Santo Eu te convido Pro mato É a luta tá grande Tá travada A pedra tá batendo Revolsa e minácia Mas é Deus trabalhando No vaso Eu te convido Eu te convido Pro mato Segura, segura aí Segura É manchou Derrácia Te convido Te convido Pro mato Te convido Te convido Pro mato Do pai Do filho Do Espírito Santo Deus me mostrava Que tem uma pérola Na tua mão Deus me mostrava Valiosidade Eu me mostrava Tu és a menina Dos olhos de Deus Dereca Manda Deixa a tristeza de lado E começa a adorar Deixa Dereca Na prova de lado E adore Porque é dentro da prova Que Deus vai te exaltar É manchou Convido Pro mato Convido Amando Comandácia Te convido Eu te convido Te convido Pro mato Sabe o que Deus Quer que você desça Sabe o que Deus Quer que você ore mais E jejue mais Porque Ele quer te tomar No mistério Quando você estiver cantando Vai sentiar a igreja Anda Se alapai Porque Deus tem um mistério Com você diferente Ele recebe 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 Eu te convido Recebe Recebe Oh, dança, oh, dança Miriam Volta pro teu lugar marchando Volta pro teu lugar glorificando Volta pro teu lugar marchando Oh Machinho Você que ficou com vontade de estar aqui também Você que ficou com vontade de estar aqui também Você disse, Deus me chama Eu bem quero sentir isso Vem aqui na frente agora Eu vou chamar mais dez aqui Que tiver com vontade de vir aqui Lembre de Pedro Pedro saiu do barco Tomou atitude E recebeu sobrenatural Eu não vou insistir Machinho Quem quer vir aqui na... Ih, começou primeiro aqui, ó Ó o Pedro Chegou o Pedro, ó Meu Deus Pode ser homem também Pode ser Vem dar lugar na terra Faz o círculo Faz o círculo Delicácia Talvez você tá pensando assim Eu já entrei em um culto como esse Acabado Pensando em desistir Deus me renovou E hoje eu tô aqui Faz o círculo Fecha a brecha Que brecha fechada O diabo não entra Fecha a brecha Pega na mão Pronto Olha aí o varão Chegou aí também Ô glória Quem quiser vir Pode vir ainda Não tem quantidade não Essa segunda não tem quantidade não Pode vir É mandar Açô de camandai Ô glória Aleluia Dá nota Não para não Aleluia Aleluia Essa campanha são quantos dias Pastora Epa glória É de Daniel É de Daniel É forte 21 dias Quem vai vir Todas 21 vezes Levanta a mão Aleluia Glória Ô mirião Mirião Tu dança Faz o círculo certinho aí Pega na mão Pega na mão Fica ligado com Deus Fica ligado com Deus Começa a fazer seus pedidos a Ele Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo Tá aqui nessa roda aqui Ouvindo a tua oração Ouvindo a tua súplica Ele quer trabalhar nesse meio Eu te convido pro manto Eu te convido pro manto Eu te convido pro manto Do Pai, do Filho, do Pai Fogo agora, Jesus Fogo agora, Jesus Reviu teu anjo e manda fogo agora, Jesus Manda fogo agora, papai Fogo agora, agora, agora E todo o mal Tudo aquilo que não vira tua parte Em nome de Jesus Eu te convido pro manto Te convido pro manto Te convido pro manto Começa a orar aí agora Começa a orar Começa a orar aí agora Começa Com a voz alta Começa a orar Abre a tua boca e comece a orar Abre a tua boca e comece a orar Abre a tua boca e comece a orar Porque Deus vai te encher aí Deus vai te encher aí Aí manto Tem mistério aqui, viu? Deus te trouxe esse lugar que hoje Quase tu não chegava Mas o Espírito Santo te pegou pelas mãos E te trouxe Porque grande é o mistério Grande é o mistério Eu vejo a inveja tremenda contra a tua vida Até do teu cabelo te amendaram Mas Deus tá no ponto de raça Recebe aí, ó Recebe, recebe, recebe Segura, américa Recebe, recebe Renovo, renovo Deus, em nome de Jesus Toma sua série, em tuas mãos Oh, glória Oh, glória Renova, Jesus Renova, Jesus Toma em tuas mãos Todo em persílio Tira agora em nome de Jesus Todo em persílio Tira agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te convido pro manto Te convido, te convido pro manto Do Espírito Santo Te convido, te convido Renova, Jesus Renova tua filha Renova tua serva Renova, renova, renova Renova, renova, renova Renova, 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 renova Renova, renova Aleluia Vem assim Renova, Jesus Renova, Jesus Renova, Jesus Toma tua filha em tuas mãos Ainda me dará comando Renova, renova Manda fogo agora Toda enfermidade caia por terra O diabo quis te matar O diabo quis te parar O diabo não quis que você vivesse Mas Deus chegou primeiro Deus tem obra linda Deus tem obra na tua vida Receba aí, ó Renova o fogo Fogo, fogo, fogo Sim Renova, renova Eu te convido Pro mato Eu te convido Pro mato Eu te convido Pro mato Do pai Do filho Do espírito Santo Eu te convido Tchê 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 Me grita É, sabe, renova Renova, renova, renova Renova, Jesus Renova, Jesus Renova, renova Renova, renova Renova, renova Renova agora, Jesus Renova agora, tua filha Renova, renova Renova Renova, renova, renova Chá, chá, chá Renova, renova, renova Deus acabou de me mostrar Renova, renova, renova Recebe aí, ó Recebe fogo, recebe fogo Recebe renova, renova, renova Sim, renova, renova Olha aqui, marcha, marcha Marcha com o varão Marcha, marcha, marcha com o varão Marcha, e me dá a comba na garçã de raio Olha aqui, marcha Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Vela praia, eu quero mandar a garçã de raio Vela praia, eu quero mandar a garçã de raio Vela praia, que me passe Eu te convido pro mar 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 Pro pai, pro filho Vela praia, eu quero mandar a garçã de raio Vela praia, eu quero mandar a garçã de raio